Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado carreira única, super simples de fazer aí. Pra quem ainda não gosta de carreira única, talvez testar uns modelos assim mais fáceis seja legal, tá? Pra se render aí a essa forma de fazer barrados. Eu trabalhei com a linha Anitex 295 e usei a agulha correspondente de número 1 e 75, fiz um paninho de amostra, tá? Agora, bora pra aula. Bom, pessoal, eu vou começar aqui pelo cantinho direito do meu tecido, tá? Eu deixo um pedacinho do fio aqui, ó, pra arremate. Aí, então, eu laço a linha, subo até a lateral da bainha, laço a linha e passo por dentro do meu fio. Faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, dessa forma. Aí, faço um ponto baixo dentro ali do furinho que eu fiz com a agulha. Vocês podem fazer com a agulha de tapeceiro ou agulha de costura, tá? Que fica mais fácil fazer o furinho, principalmente se eu estiver trabalhando em panos como toalhas de banho, toalhas de rosto, porque são bem duras, né, as bainhas desses tecidos. Então, agora, eu vou subir aqui com duas correntinhas, vou laçar a linha na agulha, vou vir dentro desse furinho do primeiro ponto baixo alongado e vou fazer um ponto alto aqui, ó, tá? Aí, eu vou subir aqui, ó, com três correntinhas, laço a linha e aqui, ó, nessa parte do meu ponto alto, eu vou usar ele como base pra fazer mais cinco pontos altos, tá? Dessa forma aqui, ó. Um, vou tentar fazer o mais devagar possível pra quem é iniciante conseguir pegar, tá? Dois, três, tá? Ó, se tu não conhece o ponto alto, ó, tu vai laçar a linha na agulha, aí tu vai vir por baixo aqui, ó, e daí tu busca o fio aqui, ó, coloca na agulha ali e traz aqui pra frente, aí, laça a linha novamente, passa por dentro de dois fios, laça a linha e passa por dentro dos outros dois, tá? Eu tenho três aqui. Cinco pontos altos, seis com as três correntinhas. Aí, aqui, ó, eu deixo, basicamente, a distância da altura do ponto alto, você medir com a própria agulha e faço um ponto baixo alongado no tecido, ó, que é só chegar até a bainha ali, laço a linha e passo por dentro dos dois fios. Agora, aqui, eu vou fazer duas correntinhas, ó, deixo o distanciamento necessário pra essas duas correntinhas e faço ponto baixo alongado no tecido, tá? Ficou assim. Ó, eu vou virar o meu trabalho como se eu fosse virar a página de um livro, tá? Dessa forma aqui. Aí, eu vou fazer aqui, ó, duas correntinhas, laço a linha, pulo um ponto alto no segundo ponto alto, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo um ponto alto no segundo ponto alto, faço um ponto alto, tá? Olha que simples e fácil de fazer, tá? Faço duas correntinhas, laço a linha, agora pulo um ponto alto e aqui, ó, na terceira correntinha, contando de baixo pra cima, faço o meu último ponto alto aqui dessa parte. Ó, fiz, ficou assim, tá? Aí, eu viro o meu tecido novamente como se eu fosse virar a página de um livro. Dessa forma aqui. Aí, eu subo aqui, ó, com três correntinhas, laço a linha, venho sobre esse ponto alto, esse último, e vou fazer dois pontos altos dele, dentro dele. Primeiro, um, laço a linha, e depois o outro, tá? Aí, eu pulo aqui, ó, duas correntinhas da carreira base, e sobre o meu próximo ponto alto, eu faço um ponto baixo. Assim. Aí, eu subo com três correntinhas de novo, laço a linha, venho aqui, ó, dentro desse ponto alto, e faço mais dois pontos altos, ó. Um, dois, venho dentro do próximo ponto alto, mesma coisa, faço um ponto baixinho. Um ponto baixo, tá, gente? Eu quis ser fofo falando baixinho, mas baixinho não existe. Subo com três correntinhas de novo, laço a linha, venho aqui dentro, e faço mais dois pontos altos, um, dois. Aí, eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Por trás desse ponto baixo alongado, aqui nessa parte, e faço ponto baixo aqui dentro, tá? Então, ó, tenho um motivo pronto já. E, ó, ele, agora, eu vou começar a repetir o que eu fiz aqui, tá? Vou fazer dessa mesma forma aqui, ó, tem o ponto baixo do cantinho, aí, eu vou fazer as duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Aí, lembra que a gente fez um ponto alto aqui no tecido, né? Laço a linha na agulha, deixo o distanciamento necessário, e faço um ponto alto. Aí, aqui, lembrem que eu subi com três correntinhas, e fiz cinco pontos altos dentro do espaço do ponto alto, né? Então, aqui, ó, eu acho mais fácil dar uma viradinha, assim, no tecido, pra trabalhar assim, tá? Ó, subo com as três correntinhas, Laço a linha, venho aqui, ó, por trás desse ponto alto, busco o fio, trago aqui pra frente. Laço a linha, passo por dentro de dois fios, laço a linha e passo por dentro de dois fios. Aí, faço mais quatro pontinhos assim, tá? Aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí, eu deixo aqui, ó, a distância certinha do meu ponto, e faço um ponto baixo alongado no tecido, tá? Aqui, assim, ó. Da altura do ponto alto. Ó, já vai começar a criar forma e se parecer com esse último motivo que a gente fez. Faz duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui, e faz o ponto baixo alongado no tecido, tá? Agora, a gente vira o nosso trabalho como se fosse a página de um livro. Viro desse jeitinho aqui, ó, sem tirar minha agulha do fiozinho aqui. Faço duas correntinhas, laço a linha, aí eu venho aqui, ó, pulo esse primeiro ponto alto. Nesse segundo, eu faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo o primeiro ponto alto. No segundo, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, laço a linha, pulo um ponto alto nessa primeira correntinha aqui, ó. Ou terceira, contando de baixo pra cima. Faço um ponto alto. Viro meu trabalho nesse sentido. Subo com três correntinhas. Laço a linha, laço a linha, retorno nesse primeiro ponto alto, ó, e faço dois pontos altos. Um. Laço a linha. Dois. Venho aqui, ó, dentro desse próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Subo com três correntinhas. Laço a linha, venho aqui, ó, nesse próximo ponto faço um ponto alto. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro e faço dois pontos altos. Um. Dois. Venho por trás desse ponto baixo alongado, faço um ponto baixo. E tá pronto mais um modelinho, tá? Aqui, quando a gente chegar no final, tá? A gente vai terminar com esse pontinho aqui. Ao invés de fazer o ponto baixo alongado, a gente já vai fazer direto um ponto baixo no cantinho. Aí, volta fazendo os intervalos. E quando fizer esse pontinho aqui, a gente vai fazer o ponto baixo sobre o ponto baixo. Aí, desce com duas correntinhas, faz o ponto baixo alongado ali dentro e segue com um caseado normal, tá? Então, olha só. Esse modelinho, ele é assim. Ele vai ficar desse jeito, ó. É um modelinho bem bonitinho. Pelo menos, eu adoro esse modelinho. Eu acho bem simples, assim. Mas, bem legal de trabalhar até em fralda, tá? Porque dá pra fazer nos dois lados. Dá pra seguir trabalhando da mesma forma. Quando tu faz o ponto baixo aqui, se tu quiser subir com as duas correntinhas, fazer o ponto alto e começar o pontinho na outra lateral, tem como também, tá? Então, eu espero que esse modelinho de carreira única tenha ficado mais fácil de entender aí pra quem tá iniciando e ainda não gosta de carreira única, porque acha meio confuso. Espero que tenha dado pra entender, tá? Qualquer dúvida pra fazer o próximo pontinho, voltem o vídeo até essa parte aqui, porque vai só repetir o que a gente já fez aqui, tá? E tem como deixar o vídeo mais lento também. Se vocês não sabem como configurar isso no YouTube, me avisem que eu trago aqui um tutorial também pra ajudar vocês. E era isso. Obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!